Música Salve, salve, jovens! Beleza? Aqui é o Lance, trazendo mais um vídeo no canal Gaminautas E é pedido de inscrito, hein? O Sr. Jefferson pediu pra nós jogarmos um KOF Um The King of Fighters aí da vida Ele não especificou, então eu escolhi esse aqui Mas antes de falar dessa The King of Fighters Cara, se inscreva, compartilhe Dá aquele like no final do vídeo se você gostar Ativa o sino aí e acompanha o canal Porque às vezes o YouTube não notifica você aí Belezinha? Então, como o Jefferson não falou qual The King of Fighters pra nós jogarmos Eu resolvi pegar meu Playstation 2 E colocar o disco de The King of Fighters Saga Nets E nela tem a The King of Fighters 99 Evolution Que é uma versão atualizada do The King of Fighters 99 Millennium Battle Que foi a versão de Fiperama E a de Playstation 1 que grande a maioria jogaram Essa versão aqui teve origem no Dreamcast Isso mesmo, no finado do Dreamcast E ela tem sons e gráficos melhorados Efeitos em 3D nos cenários E o mais legal, Extra Strikers Isso mesmo O que motivou a The King of Fighters 2000 Pro sucesso lá dos Strikers Com sequências absurdas Foi aqui no The King of Fighters 99 E com isso surgiu vários combos novos Sequências, personagens diferentes Que surgiu apenas nessa The King of Fighters E por mais que é incrível Poucas pessoas conhecem essa The King of Fighters E como eu falei pra vocês É uma versão de Playstation 2 Eu também acho que tem pra Xbox Clássico, caixa preta E pro Nintendo Wii, se eu não me engano também Viu pessoal E cara, curta aí o vídeo É uma sequência muito legal da The King of Fighters Que poucas pessoas conhecem Eu resolvi jogar com um time de Kiyosu Então ficou bem legal o vídeo Lembrando a vocês que eu não sou profissional em The King of Fighters Não sou pro play Não participo de campeonatos Se vocês quiserem ver vídeos de qualidade em The King of Fighters Cara, Nani Orichimaru Coffee da Depressão Cube da Luta São caras que tratam The King muito bem Aqui a gente só tá sendo amadores É isso mesmo E cara, curta aí o vídeo Se você curtir, dá o like Se você não curtir, deixa nos comentários Beleza então pessoal Valeu então e... Joia! Eu vou fazer essa próxima 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 já próxima 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 Tchau, tchau. Round 1 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Round 1 Round 2 Round 2 Round 2 Round 2 Round 3 Round 2 Round 3 Round 3 Round 3 Boa noite 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 undermine Boa noite Boa noite Boa noite 2020 E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL 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 Um abraço! Um abraço! Um abraço! Não tem um barco! Boa! A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau.